Viviane chega na rodoviária de Goiânia ainda tímida, com três dos cinco filhos. Veio de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para conhecer o irmão Rudney. Ele só filmou com o celular instantes após o grande momento. Também foram mais de duas décadas de espera. O reencontro aconteceu mesmo nos bastidores do desembarque. Mas depois, ele foi apresentado aos sobrinhos. Eles se dividiram em dois carros, família grande. Olha o Rudney entusiasmado para outra missão. Acabei de pegar eles na rodoviária. E a avó já está chegando lá em Anápolis, para deixar eles lá. Finalmente, eles chegam na casa da avó. Será mais um reencontro especial. Olha quem chegou, avó. Olha quem chegou. Essa daqui, e eu não caminando, é a minha vida, né? Essa é a minha mãe, vai. Dona Tereza, de 78 anos, passa por um tratamento de câncer de bexiga. Na hora, fica sem entender. Mas quando se dá conta, ela ganha forças para se levantar sem amuleta e abraça a neta. Gostou da surpresa, avó? Graças a Deus, graças a Deus. Depois foi a vez daquela meninada toda. Um por um, para encher o coração da dona Tereza de alegria. A mãe da Viviane e do Rudney também acompanhou tudo. Do jeito dela, mas contida. Só que não menos feliz. Lado a lado, as duas falam dessa nova chance que a vida deu. Foi muito, muito, muito bom. Bom, ótimo, né? Isso. Maravilhoso. Após o fim de semana inesquecível, Rudney teve que voltar para a capital para seguir a vida, o trabalho. Ele é auxiliar de estocagem, mora no residencial Vale dos Sonhos. É, mas parece que foi mesmo um sonho tudo o que aconteceu. Ele já recebeu nossa equipe em casa quando procurava a irmã. Depois ganhou a ajuda do Ministério Público, que tem um programa de localização e identificação de desaparecidos, o PLUS. No dia, após encontrarem a Viviane, nosso repórter ligou por videochamada para a irmã. E olha quanta emoção. Conheceu, Rudney? Minha irmã. Agora, dois meses depois, nós voltamos para saber os detalhes dessa nova fase de vida. Foram 22 anos de uma busca incansável e finalmente aconteceu esse reencontro pessoal entre os irmãos. Mas não deu para mostrar aquele abraço que, apesar da pandemia, aconteceu. E ninguém melhor do que o próprio Rudney para contar para a gente. Se é que dá para descrever, né, Rudney? Qual que é a emoção? O que você sentiu na hora, quando se abraçou finalmente a sua irmã? O coração bateu muito forte, porque são 22 anos separados, né? Aí a gente revê assim, eu olhei nela assim, eu não pensei mais nada. Eu já corri, abracei ela. Aí eu agradeci a Deus por ter me presenteado naquele momento e tudo. Mas a emoção, nossa senhora, não tem nem como descrever. Porque 22 anos de espera, aí esteve a pessoa na sua frente. É muito bom, viu? Teve um detalhe que não ficou muito bem esclarecido e que talvez ele não quis nem revirar o passado. Por que a Viviane saiu de casa aos 13 anos e eles ficaram todo esse tempo sem se ver? Agora que ela voltou, veio com os filhos, você ganhou muitos sobrinhos. Você consegue entender o motivo desse afastamento? O que aconteceu? Bom, eu não sei, né? Porque na época eu era muito, estava bem pequeno, muito novinho. Eu não sei o que aconteceu, se foi alguma desavença entre ela e minha mãe, eu não sei. Aproveitar que a gente está na casa do Rudinei, a gente vai ligar para ela. Já rolou esse encontro pessoal. Vamos voltar para o virtual, vamos voltar para o virtual, porque nós estamos falando todos os dias. E quem sabe ela não conta para a gente o que aconteceu. Eu queria saber o que aconteceu nesses anos, quando você era adolescente. O que te fez sair de casa? Para onde que você foi? Eu fui para Cuiabá, para a casa do meu pai, e chegou lá meu pai e teve uma discussão com a minha amadesta. E aí eu tive que sair de casa. E na hora de falar dos motivos da separação da família, aos 13 anos de idade, ela prefere deixar o passado para trás e olhar só para frente. As lembranças dessa caminhada são dolorosas demais. Sofri muito, já sofri demais, já passei fome, já passei frio. Foram anos vivendo nas ruas, até encontrar ajuda e se reerguir. A conversa deixou todos emocionados. Muito triste a gente não ter família, mas... Deus foi fiel, né? Vejo encontrar minha família de volta. Mais de tudo se tira uma lição. Sempre há tempo para recomeçar, agradecer e, quem sabe, perdoar. E a partir de agora, é possível sim construir uma história diferente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto